Fala galera, beleza aí ó, trazendo uma parede estrutural de isopor monolítico pra vocês verem O que que acontece, eu procurei os painéis e não estou achando fácil aqui no Brasil E quando, acha, tá caríssimo, é... 130 e poucos um metro quadrado E aí ó, eu tô comprando por 245, 5 metros quadrados de isopor Aí o que que acontece, eu compro a malha, ó, e coloco dos dois lados dela e aperto com o arame Eu compro, ela é de 100 de comprimento por 50 de altura Os pedaços de isopor aqui já estão cortados Mas aqui dá pra tirar uma base, ó São 100 assim, por 50 de altura, assim de comprimento Ele é 1 por 50 de altura Aí eu coloco a malha E depois aperto com os arames Igual essas latas aqui, depois eu vou tirar Eu só coloquei pra até chegar a parede no prumo, né E é isso aí, depois tem que encher os pilares E sai bem mais em conta do que você comprar o painel Apesar que eu ia comprar o painel e não achei Aí eu fui e fiz assim Acaba aqui dando a mesma E ficou bem mais barato Agora eu vou completar minha obra Tudo assim, comprando os isopores E a malha separada A malha pop, né E fazendo assim E sai bem mais forte também No caso, bem mais estrutural Porque esse aqui, se eu não me engano, é de 15 por 15 O espaçamento da malha pop O que vem nos painel monolíticos é 20 por 20, né No caso aí já era um quadradão assim, inteiro Onde aqui tem 4, era só um Então ia ficar mais fraco E assim ficou mais resistente, bem mais barato E isso aí, vamos dando andamento na obra, né Se Deus quiser fazer um combo de comércio aí pra alugar Valeu! Tchau!